A mulher é suspeita de matar o companheiro com golpes de martelo depois de uma discussão aqui em São Paulo. Gente, detalhe, após o crime ela teria escondido o corpo da vítima por dois dias dentro da própria casa até que vizinhos desconfiaram, chamaram a polícia e o resultado você vê na reportagem. Laís Carvalho, de 27 anos, apareceu na delegacia de cabeça raspada. Ela disse que o companheiro, o policial civil Ronaldo Tovano, de 34 anos, teria cortado o cabelo dela durante uma discussão. A mulher também teria sido agredida e ameaçada um dia antes do crime. Ela disse para a polícia que agiu em legítima defesa. Os dois moravam nessa casa dentro de um condomínio na zona norte de São Paulo. A investigação apurou que os dois usaram drogas e começaram a brigar. Segundo a polícia, o homem foi assassinado com marteladas no rosto enquanto dormia. A mulher manteve o corpo do companheiro na casa por dois dias sem avisar ninguém. Os vizinhos contam que começaram a desconfiar de algo errado. A desconfiança ficou porque justamente o carro dele sumiu daqui e estava a um quilômetro daqui, né? E a moça tentou virar o carro aqui no fundo e ela não conseguiu fazer o balão. A gente não estava ouvindo mais a voz dele e ele fala muito alto. Eles também dizem que os dois alugaram a casa em janeiro. Mas lá aí chegou a ficar alguns meses sem visitar Ronaldo. O policial civil interagia pouco com os outros moradores do condomínio. Recentemente, Ronaldo estava afastado da polícia civil por doença.